O momento de transição na carreira do veterano Shelton Benjamin, ele que era para formar dupla com o Arthur, mas o Arthur acabou sofrendo uma lesão. O que verá agora para ele? Shelton, você teve uma discussão com o Austin Teary semana passada. Qual a sua reação com o Teary desperdiçou o contrato? Shelton, você sabe tudo sobre ser fracassado, é mesmo? Você já era um fracassado quando o desgraçado do meu pai, o Eddie Guerreiro, estava aqui. Eu sou melhor que os dois, então significa que eu sou muito melhor que você. Oh, garotinho, eu não tenho tempo hoje, então eu posso escadupir para a sua insignificância. Você precisa se acalmar, viu? Não é mesmo? É, é, é. Shelton, você precisa se acalmar, Shelton. Você sabe, por agora, você deve saber como o dia de julgamento faz negócio. Você tem um problema com o Dominic, você tem um problema sério com mim. Tudo bem, porque eu quero problemas com todos, e eu vou trabalhar nos meus problemas. Então essa noite, vamos acertar isso no ringue. Vamos acertar isso no ringue. Quer saber? Chegou a hora de alguém mostrar para você como funcionam as coisas. Aceita o seu desafio e veio no ringue, a baca. Eu não vou te desafiar. Eu sei que era com você. Manda para a bota. Eles chegam querendo confusão. Real Ripley. Dominic, Damian Priest, o dia do julgamento, Judgment Day. Portanto, essa noite, Dominic, irá representar o Judgment Day. Que responsabilidade, hein? Dominic, o dia do julgamento, Dominic, o Mysterio. Chegou a hora do veterano Shelton Benjamin. Dar um corretivo nesse cara. O dedo está lá para o perno. O dedo está lá para o perno. O Judgment Day a seguir. Nesse dia, o Renato do Bloodline continua. Bloodline dominando o mundo. Mas aparece Drew McIntyre. Vai para o ringue. Os brutos conseguiram um aliado. E mais, a Copa do Mundo e SmackDown continua. Mustafa Lee contra Ricochet. Outro duelo. Inglês Butch contra o canadense Sam Zayn. SmackDown, nessa sexta. Quando os Titans entram em campo, é garantia de jogar.